O dia em que eu quase acabei com o meu desenho. Bom, vamos começar. Eu estava pintando a pele, estava ficando bonito, quase rasguei a folha, mas pra minha sorte não rasgou. Mas aí eu comecei a fazer a sombra do pescoço e começou a desandar por aí. E aí, o que que acontece? Eu fui inventar de pintar de preto. E aí eu me desesperei, começou a ficar muito, 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 muito estranho. E aí eu fui para outra parte do desenho. E digamos que eu comecei a desandar tudo ali. E aí, o que que acontece? Desandando mais ainda. E o que que eu fiz? Me desesperei de novo. E aí minha mãe me ajudou. Ela teve a seguinte ideia de pintar de branco. E deu muito certo. Eu tentei antes passar água, mas não deu muito certo, né? Como vocês podem ver. Mas passamos branco, tinta branca. E terminamos o desenho. E ficou assim. Curte e segue para mais.